E aí pessoal, voltamos aqui a Isla Nubler, território do Raptor Faltou a corrida aqui pra gente fazer Vamos lá tentar né Tem que fazer a corrida com o Raptor E ele tem que pular, tem que fazer um monte de coisa ali Maravilha complicado Vamos lá Vai, pula Aí, conseguiu Opa Vai ver Ai, ai, ai Mais longe, mais longe Ai, ai, não era o tempo Ai, caramba Vamos de novo, hein Ai, ai, ai Caiu aqui fora, já era Poxa, tá vindo também Vamos de novo, vamos de novo Mais longe Tá um pouco longe Pode ficar um pouco longe, dá também Vai, volta Rolou O cara tá ruim, subiscado Aí, vamos ver Agora tá dando hein Beleza, pessoal Show Gostou do vídeo Não curtir Inscreva-se no canal Valeu, pessoal Tchau 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 Obrigado.